Bom, para a resolução do problema 11 da aula de secagem, é um probleminha um pouco mais elaborado que o problema 10, que era um problema que envolvia a secagem durante o período de taxa constante. Se a gente observar esse problema, ele é uma continuação do problema 10, porém agora é focado apenas no período de taxa decrescente, ou os períodos de taxa decrescente de secagem. Esse problema pode ser resolvido de duas formas, uma é através do método gráfico e outra através do método analítico, porque o problema fornece especificamente equações de ajustes dos dados experimentais. Então, no período de taxa decrescente, a gente tem dois períodos, o primeiro período de taxa decrescente e o segundo período de taxa decrescente, onde se a gente observar, o primeiro apresenta um comportamento linear e o segundo um comportamento não linear. Estas equações são as equações que explicam esses comportamentos. Então, por isso a gente pode utilizar o método analítico para a solução do problema. Nesse caso, vou fazer a abordagem do problema gráfico e, em um vídeo independente, vou fazer a abordagem através da resolução pelo método analítico. O que diz o problema? A figura mostra a curva de secagem de um material úmido que deve ser seco desde sua umidade crítica até 0,04 kg de água por kg de sólido seco. Observe que não é especificado qual é a umidade crítica para esse problema. Mas se a gente avaliar o problema 10, a gente já tem essa resposta. Ou a gente obtém diretamente no gráfico. O tempo necessário para a secagem durante o período constante de secagem, no caso, é de 2,5 horas. A massa de sólido seco é 250 kg e a área exposta à secagem é 12,5 m². Os dados experimentais foram ajustados, obtendo-se uma equação para cada período de taxa decrescente. São essas duas equações. Determine o tempo total da secagem do material. Bom, então o que a gente extrai de dados aqui desse problema? É a umidade final do produto, que a gente vai chamar de umidade de equilíbrio, Xe, 0,04 kg de água por kg de sólido seco. É dada a área, a massa de sólido seco e o tempo necessário para efetuar a secagem durante o período de taxa constante. Ou seja, até o ponto final desse período, que é a nossa umidade crítica. A gente sabe essa umidade crítica, pode fazer essa leitura no gráfico. E essa secagem ocorre até a umidade de 0,04. Então a gente tem aqui esse intervalo onde a gente precisa considerar para resolver esse problema. Se a gente observar, a gente existe ainda um terceiro ponto, que é o ponto que divide o primeiro período de taxa decrescente do segundo período de taxa decrescente. Então, assim como a umidade crítica é um ponto que estabelece o fim do período de taxa constante e início do período de taxa decrescente, O XD, para a gente, vai ser o delimitador entre o primeiro período de taxa decrescente e o segundo período de taxa decrescente. Como a gente vai fazer a abordagem gráfica, a gente não vai necessariamente trabalhar com esse ponto, já que a abordagem gráfica é um pouco mais simples do que a abordagem analítica. Então o problema também fornece as equações, para o primeiro e para o segundo período. E pede para calcular o tempo de secagem, o tempo total de secagem, nesse caso, que seria o tempo durante o período constante e o tempo referente ao período decrescente. A equação geral da secagem, com essa equação, a gente consegue estabelecer a função responsável por estimar o tempo de secagem. A gente vai ter, para esse caso, uma variação de umidade ao longo do tempo e a gente vai ter também uma variação da taxa de secagem. Diferente do período constante, onde a taxa de secagem não mudava ao longo do tempo, durante a variação de umidade correspondente a esse período, no período de taxa decrescente, essa umidade varia e a gente tem, a gente observa uma variação também da taxa de secagem. Então, a equação, quando a gente vai integrar a equação da secagem, a gente obtém este modelo de equação, onde, nesse caso, a taxa de secagem não vai sair da integral. Então, a gente tem aqui um termo, que é a integral de dx sobre n, onde a resolução gráfica é obtida através da soma das áreas do trapézio. Então, a gente somando diferentes valores de áreas obtidas para uma curva de 1 sobre n em função de x, a gente obtém numericamente o valor da integral de dx sobre n. Bom, a gente teria na prática, a gente teria obter um gráfico, preciso obter um gráfico, como esse modelo especificado nessa figura. A gente vai precisar estabelecer diferentes pontos de x, onde vai ser fornecido o correspondente inverso da taxa de secagem. Vamos observar a equação, que é 1 sobre n vezes dx. Quando a gente, para cada valor de x, a gente vai obter um correspondente 1 sobre n. Se a gente observar aqui, necessariamente, a gente vai precisar do ponto inicial e do ponto final, que é o 0,2 e é o 0,04, no caso, na unidade correspondente, que é quilos por quilos. E a gente precisa estipular pontos intermediários para que a gente obtenha as taxas correspondentes e, por consequência, obter o inverso dessas taxas. Se a gente observar na figura, a gente vai ver que o xd, que é o ponto intermediário, é o ponto que separa os dois períodos de taxa decrescente, ele é de aproximadamente 0,07 kg por quilos. Então, qualquer ponto que a gente estipular entre 0,07 e 0,02, a gente pode utilizar o modelo linear. Qualquer ponto entre 0,07 e 0,04, a gente utiliza o modelo não linear, que são fornecidos no problema. Então, aqui foram utilizados, além do 0,02 e do 0,04, valores intermediários, como colocados nesse quadro, que fornecem correspondentes taxas de secagem. Esses valores foram obtidos utilizando as equações que foram fornecidas no problema, mas a gente poderia fazer a leitura gráfica também. Para cada x, projetaríamos na curva e faremos a leitura no eixo da taxa de secagem. Bom, obtivemos esse quadro com os correspondentes valores de x e de 1 sobre n. Agora, a gente pode calcular as áreas. A gente vai ter aqui a área do trapézio, a base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. E, nesse caso, a base, olha só, aqui a gente tem um trapézio, vai ser uma área 1. Então, a área sob a curva vai fornecer a integral. A gente vai fragmentar em diversos pontos, e, para isso, a gente montou aquele quadro. A gente vai ter aqui, então, 1 sobre n em função de x. A gente utiliza aquele quadro para estabelecer esses valores. Então, aqui seria base maior, aqui seria base menor, e a diferença entre esses dois x aqui seria a altura. Então, a gente pode convencionar esse formato de equação para calcular a área. E a gente vai fazendo isso a cada dois pontos. Utiliza o ponto 1 e o ponto 2, depois o ponto 2 e o ponto 3, ponto 3 e ponto 4, e, assim, a gente faz quantos pontos a gente desejar. Obviamente, quanto mais pontos, mais preciso fica o cálculo. Por questão didática, eu utilizei 6 pontos para obter 5 áreas. Então, aqui a gente tem as áreas correspondentes, a cada par de pontos. A soma dessas áreas fornece a integral, aqui no caso, a integral de x, sobre a taxa do período decrescente, que é igual a 0,183. Agora, a gente pode substituir os valores na equação, vai obter, para o tempo decrescente, 3,66 horas. Somando ao tempo do período de taxa constante, a gente obtém um tempo final, um tempo total de 6,16 horas de secagem.